Quem você é? O que você é? Ah, eu não tenho estudo, não interessa. Ah, eu não tenho formação, não interessa. Ah, eu não tenho ninguém que me ajude, não interessa. Você não tem ninguém por você, você nasceu sem pai, sem mãe, você foi jogado no mundo, você está sozinho no mundo, perdido no mundo. Mas isso aqui, essa aqui é a pedra que vai fazer você acertar o gigante e matá-lo e fazer-se o rei de Israel. Ah, que maravilha, minha amiga, só isso aqui. Quando eu vi isso, sabe o que eu fiz? Eu comecei a dançar, eu comecei a pular. Oh, meu Deus, aleluia, graças, vamos arrebentar. Naquele, isso já faz o quê? 50 anos atrás, 50 e poucos anos atrás. Eu não esqueço disso.